Aqui, a referência aqui. Caliane Paiva, coordenadora do CERN. Sim, hoje nós estamos com o Ministério da Saúde, com a sua casa. É um momento muito especial, é uma satisfação muito grande, porque eles estão aqui hoje conhecendo o nosso processo. O antes e o depois, com a implantação da planificação aqui na região de Caxias, que trouxeram excelentes resultados. Hoje, eu queria que você destacasse, eles fizeram um circuito aqui de visitas. Como é que a paciente é tratada ao entrar no CERN? Ela passa por quantos profissionais? Como é que é realizado esse atendimento? Então, eles iniciaram com o GEP, passaram por toda a equipe multiprofissional, vivenciando como a sua usuária é acolhida aqui no centro, do momento que chega até o seu retorno subsequente. Inclusive, Caxias, já foi mal vista como a maternidade da morte, e hoje em dia, Caxias já foi mal vista como a maternidade da vida. Sim, sim, fruto de um trabalho na rede, da APS que é especializada, nós conseguimos mudar esse título da maternidade da morte para a maternidade da vida. E aí, nós ficamos conhecidas nacionalmente por ter conseguido galgar esse momento muito positivo e muito importante para a região de Caxias. Quando a paciente chega aqui no CERN, ela passa por quantos profissionais? Quais são esses profissionais que ela passa ao ser assistida? Ela passa pela enfermeira, ela passa pelo obstetra, passa pela psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista. Isso no mesmo dia de atendimento? Sim, sim, no mesmo momento da assistência. É uma equipe multiprofissional. Hoje é um atendimento com hora marcada, é isso? Hora marcada, o usuário já chega aqui com as guias de marcações no dia e horário da consulta e já sai com um retorno agitado já, com atendimento subsequente. Inclusive esse trabalho nutricional, né, já tem dados de resultados positivos, aí tem muita diminuição de diabetes aqui no Brasil. Sim, sim, sim. É feito todo um acompanhamento, é feito todo um plano de cuidado em cima da necessidade da assistência daquela gestante. Obrigado, Caliane. Caliane Paiva, coordenadora aqui do SEAM.